Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma boia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Na loucura real Ficar Ficar com certeza Ficar com certeza A louco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Beleza, beleza Essa noite Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim, no dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá E o guarda não saiu para prender E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto De pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto roubou O piloto rouba o mig Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto Não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Emitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero enxergar O fim de papo Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Você tem dois pés para cruzar a ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, bailando no ar Queira, queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo? Vai! Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Tente outra vez É um Oi Já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi É o trem Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Meu sertão Oi Olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é o mesmo tempo Não é o mesmo Não é o mesmo Não é o mesmo Vê Oi Que céu É um céu Carregado E rajado Suspenso No ar Vê É o sinal É o sinal É o sinal Das trompetas Dos anjos E dos guardiões Oi Lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi, oi o mal Bem de braços e abraços Com bem no romance astral Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Eu me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Pedro, e deixa eu viver minha loucura E você me chama vagabundo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo, Pedro Onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir agora eu me pergunto e daí Eu tenho opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macabos Ah, mas que sujeito já sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fundo e calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do desjucoador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fundo e calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do desjucoador Seja care, se eu não me ensinviar E você quer ter certeza Seja care, se eu não me ensinviar Não me ensinvinia Ou seja, não me ensinvinia Seja care, se eu não me ensino Seja care, se eu não me ensina Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Eu tô curando o que diz Só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui E entrar pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Oh, mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, coitado, coitado Cedo, todo mundo eu tenho medo Correr de pendurado Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei O procurando o dia de só é E se o jimbi Deus faça na família E quem quiser que fique aqui E entrar pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durando o que visou existe hoje em mim, quem quiser que fique aqui e trapa a história com vocês. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo dos fracos, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o medo dos fracos, 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 eu sou o medo dos fracos. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Eu sou o amor da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma buia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Escalão Eu vi Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me viviam com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu não sei nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos Eu nasci há dez mil anos atrás Eu não sei nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu não sei nada nesse mundo que eu não saiba demais Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Beleza, maluco, beleza, beleza. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou, Com o dia em que a terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro, Resolveram que ninguém ia sair de casa, Como que se fosse combinado em todo o planeta, Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, Pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, Pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, Pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, Pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou. E, no dia em que a terra parou. E, no dia em que a terra parou. No dia que a terra parou E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não estava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabiam que o professor também não estava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não estava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não estava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não estava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto Não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Emitei Mr. Bartholino Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam Sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende Como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário Cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi Dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a feira Disso tudo que eu quero enxergar O fim de papo Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés Para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente 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 E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Tente Outra vez Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, o trem Vem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Vem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Meu sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê Oi, que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê É o sinal É o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi Lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi Olha o mal Vem de braços e abraços com bem no romance astral É o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro? É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Pedro, tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, cale essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Se você me chamar vagabundo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Pedro, onde cê vai eu também vou Cada um de nós é um universo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Eu nasci Eu nasci Eu vi Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se esconderem para o Papa Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta Proque o longo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Escalão Eu vi Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, porque Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci Eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci